Mas é só questão de tempo. O impeachment de Alexandre de Moraes é inevitável. Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos aí. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos falar do que está acontecendo no nosso querido Brasil. O Alexandre de Moraes será ou não será impeachmado? O que está acontecendo agora que pode mover as barreiras? Algumas coisas que muitas pessoas não têm pensado. Nós vamos trazer ao jogo aqui para você entender o que está acontecendo. Na minha opinião, o Alexandre de Moraes não é questão de que se ele vai ser impeachmado ou não. A pergunta hoje é quando é que ele será impeachmado. Então, nós acreditamos que ele será impeachmado. O que nós precisamos agora saber é quando será esse processo de impeachment. Quando é que ele vai ser impeachmado, destogado e aí julgado por uma corte comum, condenado e preso. Eu acho que essa é o que a gente quer, que a justiça funcione no nosso Brasil. Então, a pergunta não é mais se ele será. A pergunta é quando é que isso irá acontecer, porque isso é inevitável. Não sou somente eu que falo isso. Muitas pessoas já veem isso como algo inevitável. É uma questão de tempo. Quando será é a grande pergunta. Então, a gente tem que colocar isso aí. Vamos falar bastante sobre isso, falar um pouco dos Estados Unidos. Falar mais e mais no nosso Brasil, dessa questão também do impeachment mais importante, obviamente. Mas também nós temos a questão da anistia, que é importantíssima também. Vamos fazer uma esplanada. Parece que o governo Lula está querendo roubar o dinheiro do povo também. Isso aí é ladrão roubando. É uma coisa que a gente sempre entende. Então, ouvi dizer aí que o Lula está querendo roubar o dinheiro do povo. Agora, no Brasil, eles estão querendo quebrar todos os sigilos. Você não tem mais sigilo na sua conta bancária. Não tem mais sigilo no seu telefone. Não tem mais sigilo em lugar nenhum. O Brasil virou realmente um país que está na linha. Se cair para o lado de cá, já era. É mais ou menos o que está acontecendo com o Brasil. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Temos que continuar na estratégia. Está funcionando isso que a gente está fazendo. Vamos mostrar para você como é que estão os votos. Quantos votos precisam para a gente mudar esse jogo. Então, muita coisa acontecendo no dia de hoje. Também gostaria de convidar você para a comunidade. Nós temos uma comunidade da trincheira. Ali é um lugar onde nós estamos juntos. É o único lugar na internet onde eu e você estamos juntos. Você pode me encontrar ali, bater papo com a gente. E hoje, depois desse vídeo aqui, vai ser um vídeo rápido, objetivo, essa live. Eu vou fazer uma live exclusiva para o pessoal da trincheira. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre o que é sistema, o que é esse globalismo, você, se quiser, entre na trincheira e você vai ver isso hoje. Hoje a gente vai preparar isso. Eu vou jogar o link aqui no nosso comentário para que você possa entrar na trincheira se você quiser. Lá nós estaremos juntos e lá nós estamos seguros. A gente pode falar coisas que o sistema não deixa a gente falar. O sistema não quer que a gente fale sobre algumas coisas. O sistema tem proibido a gente de falar da picadinha. O sistema proibiu a gente falar de coisas de caixas mágicas. O sistema proibiu a gente falar de Hunter Biden. O sistema proibiu a gente falar agora algo que o Trump mostrou lá na live que a gente traduziu. São várias coisas que somos proibidos de falar. E lá na trincheira a gente fala tudo isso. E as pessoas entendem abertamente o que está acontecendo. Então vamos lá, galera. Sem muito lero-lero, vamos entrar direto no assunto. Então se você quiser entrar na trincheira, a gente vai botar o link aqui para você poder entrar na trincheira daqui a pouquinho. Deixa eu entrar aqui agora no mais importante. Vamos lá entrar no mais importante aqui, que a gente quer bater um papo com você. É isso aqui. Vamos ver se o som está legal aqui do nosso telão. Vamos ver isso aqui. Peraí, peraí, peraí. Vamos ver se o som está legal. Senão eu tenho que deslugar o som aqui. Vamos lá. Olha só isso aqui. Escuta isso aqui. E se você quiser entrar em trincheira depois, a gente vai botar o link aqui para você. A gente não quer deixar o link muito tempo. Então quem quiser entrar, entra. Porque na trincheira não é para todo mundo. Vamos lá. Olha isso aqui. Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, o escritor francês Vitor Hugo dizia que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Talvez o afastamento de um ministro do Supremo, por ser uma ideia inédita, por ser uma ideia tão disruptiva, ainda não tenha amadurecido o suficiente para prosperar. Mas é só questão de tempo. O impeachment de Alexandre de Moraes é inevitável. Por duas vezes, em um intervalo de sete meses, multidões foram às ruas protestar contra o ministro. Milhões de brasileiros peticionaram pelo seu afastamento. Quase duas centenas de parlamentares apoiam publicamente esse remédio constitucional. E a imprensa, finalmente, perdeu o receio de falar sobre o assunto e de denunciar os excessos do grande censor, para usar a expressão exata da Folha de São Paulo. Sendo o impeachment um processo jurídico político, é razoável afirmar que a vontade política está em ebulição. E o aspecto jurídico, bom, esse, por sua vez, já atingiu o ponto de fervura há muito tempo. A Lei 1079 elenca os crimes de responsabilidade pelos quais um ministro do Supremo pode ser afastado pelo Senado. Eu selecionei aqui só algumas opções à disposição dos nossos senadores. Artigo 6º, inciso 2. Usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação para afastá-lo da Câmara, a que pertença, ou para coagi-lo no modo de exercer seu mandato. Artigo 6º, inciso 3. Violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Vamos lembrar que deputados e senadores não respondem, serviam penalmente, por opiniões, palavras e votos, ou pelo menos não deveriam. Artigo 7º, inciso 9. Violar patentemente qualquer direito ou garantia fundamental, e bem assim os direitos sociais assegurados pela Constituição. E aí, finalmente, o abuso de poder mais flagrante de todos. A meu ver, artigo 9º, inciso 4, expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. A nossa Constituição veda, por exemplo, a censura prévia. Só dá uma olhada no artigo 5º, inciso 5 e 9, e artigo 220, parágrafo 2º. E o que afirmou a Folha de São Paulo em editorial? Aspas. Censura promovida por Alexandre de Moraes tem que acabar. O ministro do STF reinstituiu a censura prévia no Brasil, um instrumento inconstitucional e autoritário, e fez isso por meio de ordens secretas. Outro periódico muito tradicional, o Estado de São Paulo, foi na mesma linha. Aspas. A escalada autoritária do Supremo. Suspensão do X, antigo Twitter, é a culminação de um inquérito eivado de truculência. Se quer mesmo defender a democracia, o Supremo deveria reconsiderar esses processos típicos de um Estado de exceção. Bom, como fica claro a partir da leitura desses textos editoriais, dos principais órgãos de imprensa do país, já é ponto pacífico no debate público que houve censura, que houve também violação do devido processo legal, e tudo isso sob as ordens de Alexandre de Moraes. Portanto, seguindo essa lógica, houve crime de responsabilidade e já existe causa jurídica para o afastamento do ministro. A variável aqui, então, é de ordem política, e o tempo da política é outro. Mas aí você pode estar se perguntando, bom, se o tempo do impeachment ainda não chegou, de que vale toda essa comoção nas ruas, nas redes, na imprensa, no Congresso? Bom, o Milton Friedman, Nobel de Economia, dizia o seguinte, somente uma crise produz uma mudança real. Quando essa crise ocorre, as ações que são tomadas dependem das ideias que estão em voga por aí, as ideias que estão circulando, essa, eu acredito, é nossa função básica, desenvolver alternativas, mantê-las vivas e disponíveis, para quando o politicamente impossível se torna politicamente inevitável. Então, você vê, pessoal, o que ele fala aqui, o que eu concordo com ele 100%, né, é que é inevitável, foi o que ele falou no começo aqui da fala dele. Eu cortei só esse pedaço, mas olha o que ele falou aqui no comecinho. Olha, preste atenção, ó. Olá, doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Bom, o escritor francês Vitor Hugo dizia que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Talvez o afastamento de um ministro do Supremo, por ser uma ideia inédita, por ser uma ideia tão disruptiva, ainda não tenha amadurecido o suficiente para prosperar. Mas é só questão de tempo. O impeachment do Alexandre de Moraes é inevitável. O impeachment do Alexandre de Moraes é inevitável. É inevitável. É uma questão de tempo. O que nós precisamos fazer é o que você está fazendo e você está de parabéns. Você, eu, todas essas pessoas que têm lutado para o impeachment do Alexandre de Moraes. No dia 29, teremos manifestação lá na terrinha do senador. Alguém falou assim, Fábio, mas o Pachecozão, ele não é mineiro. Todos nós sabemos disso, pessoal. Quando a gente fala de onde ele é senador, tá? Não é de onde ele nasceu. O senado dele nasceu em Minas. Esse vagabundo, ele não nasceu em Minas. Mas o senado, o senador nasceu em Minas. Então, é isso que a gente fala. Então, vai ter um protesto, uma manifestação em Minas. E vai ser muito bacana a gente começar a fazer isso. Então, eu vejo a direita fazendo um bom trabalho. E uma coisa que muitas pessoas não têm feito, não têm falado, e eu falei um pouco hoje, quero falar mais com vocês, que muitas pessoas não têm prestado atenção nisso aqui, é isso aqui. Então, nós temos aqui 36 senadores a favor, 29 indefinidos, e nós temos 16 contra. Ignore os 16. Aplauda os 36. E vamos pressionar os 29. Agora, uma coisa interessante que eu comentei um pouco na nova live que a gente fez hoje de manhã. O que acontece? Nós queremos chegar a 41. O que é 41, Fábio? 41 é a maioria mais um. O que faz a maioria mais um? Consegue fazer o impeachment? Não. A maioria mais um não consegue fazer o impeachment. Então, para que a gente quer 41 senadores? Porque com 41 senadores, nós somos a maioria no Senado. A maioria no Senado, a gente pode obstruir todas as ações governamentais. Ou seja, nada do governo pode passar. E isso cria uma pressão para que o Pacheco coloque em pauta o pedido de impeachment. É isso que todo mundo está falando e é certo. Agora, eu agrego um outro ponto que não tem sido discutido entre os intelectuais, entre os canais de youtubers, etc. É o seguinte, para que a gente consiga eleger o presidente do Senado, nós precisamos de 41. Como é que é? É. 41 senadores elegem o presidente do Senado. Quer dizer que hoje todos nós sabemos que o favorito para assumir o lugar do Pacheco é o Alcolumbre. Nós sabemos que o Alcolumbre está indeciso. Nós sabemos que o Alcolumbre é igualzinho o Pacheco. A diferença do Alcolumbre para o Pacheco é que o Pacheco já desistiu da política, o capital político dele já foi jogado no lixo, e ele tem um interesse que é totalmente jurídico. Ele quer ser um juiz da Suprema Corte, ele quer entrar no lado jurídico. Vocês têm que entender, pessoal, que o Pacheco, que tem um escritório de advocacia, e vários advogados no Brasil não batem de frente com o STF, porque eles têm casos bilionários, literalmente, com B, bilionários, na Suprema Corte. Se eles baterem de frente, eles perdem esses casos. Então eles têm o que a gente chama rabo preso. Então a diferença do Alcolumbre e do Pacheco é que o Pacheco não precisa de capital político. Ele já desistiu da política. Ele pode até tentar ser governador de Minas Gerais, mas ser maior tiro no pé. Então ele já desistiu da política, praticamente. O Alcolumbre, não. O Alcolumbre, a força dele, entre aspas, é política. Então ele precisa de um capital político. Então eu digo com toda franqueza que se entrar o Alcolumbre, as nossas chances do impeachment é maior do que com o Pacheco. Continuam pequenas, mas são maiores do que com o Pacheco. O Pacheco não tem a menor chance. A gente vai ter que pressionar muito para conseguir o impeachment vindo do Pacheco. Com o Alcolumbre, a pressão pode ser que funcione de forma mais clara. Por vários motivos. Vamos lá. Primeiro motivo. Nós temos 41 senadores. Digamos que nós venhamos chegar a 41 senadores. Então nós temos 41 que querem o impeachment do Alexandre de Moraes. Quer dizer que, se nós temos 41 senadores, nós não precisamos do Alcolumbre. Se nós temos 41 senadores, nós podemos eleger um senador dentre os 41 que são favoráveis ao impeachment. Vocês estão entendendo o jogo? Se nós, com toda a luta que a gente fizer agora, que nós precisamos fazer, nós precisamos continuar lutando para o impeachment do Alexandre de Moraes hoje. Mas, se isso não acontecer agora, porque você tem um Pacheco bloqueando tudo, nós, se chegarmos a 41, nós temos o presidente do Senado entre nós. Nós conseguiremos colocar um presidente do Senado que já é favorável ao impeachment do Alexandre de Moraes. É isso que pode acontecer no começo do ano. Então a gente precisa continuar acreditando. Pessoal, a escolha do presidente do Senado é feita pela maioria simples. É 41 senadores. 41 senadores a gente escolhe. Então a gente pode usar isso e o Alcolumbre começa a observar isso e começa a ter medo dele perder a presidência do Senado porque as pessoas que são pró-impeachment serão mais do que são contra o impeachment. Então o Alcolumbre, que é um camaleão da política, ele vai pular para o nosso lado ou ele vai ficar para o lado do Pacheco? E diga bem claro, a gente não precisa mais do Alcolumbre. Se chegarmos aos 41, a gente não precisa mais do Alcolumbre. A gente pode escolher um entre nós. Ou seja, está, entre aspas, garantido que o presidente do Senado é pró. E aquela coisa, não é somente o cara ser pró o impeachment do Alexandre de Moraes. Porque o impeachment do Alexandre de Moraes, o mérito tem que ser julgado no Congresso, no Senado. O Senado vai julgar o mérito. O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, as pessoas têm que ser no mínimo pró a colocar o processo de impeachment para a votação, para que seja analisado. Nós temos 1,4 milhões de assinaturas em uma petição de impeachment, nós temos quase 5 milhões de assinaturas no outro pedido de impeachment, nós temos mais de 150 deputados assinando em favor do impeachment, e agora nós podemos chegar a 41 senadores que são a favor do impeachment. Como que o Pacheco continua segurando esse pedido de impeachment? É isso que é democracia? Essa é a democracia relativa de que eles tanto falam com a gente? Porque não faz o menor sentido. Se nós juntarmos o pedido de impeachment que o Caio Coppola fez junto com esse, a gente chega a 6 milhões de assinaturas. 6 milhões. E por que ele continua amarrando o impeachment? Por que ele não abre, não solta o impeachment? Então é um absurdo dos absurdos dos absurdos. Mas, é aquela coisa, ninguém está dizendo para você, ou ninguém disse a você, que seria fácil. Não é fácil. A nossa luta não é fácil. Pessoal, evitar que o Brasil cruza a linha aonde não tem mais volta, como a Venezuela, é muito difícil. Nós estamos lutando contra o sistema. O Alexandre de Moraes não está sozinho. Ele tem um sistema por trás dele. E o sistema pode ser que esteja já ficando o pé da vida com ele, porque ele está dando um prejuízo gigantesco para o sistema. De acordo com pesquisas feitas, daqui a 5 anos, teremos um prejuízo de mais ou menos 20 bilhões. É bilhões. Prejuízo de 20 bilhões. Esses 20 bilhões certamente estavam caindo na mão do sistema. E o sistema não gosta disso. Então é mais força para o impeachment do Alexandre de Moraes. É mais força. Então o que a gente precisa fazer? Acreditar. Acreditar. Nós temos uma dúvida. Qual a dúvida? Não sabemos quando será. Mas será impeachment. Não sabemos se vai ser essa semana, esse mês, esse ano, ano que vem, 2027, mas ele será. Essa tem que ser a nossa visão. E a pressão é essa. E aqui eu preciso falar com vocês que se você ainda não fez, aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar para você rapidinho o que você tem que fazer. Essas são as pessoas que estão favoráveis. Aqui estão os indecisos. Você pode apertar nos indecisos. Vai aparecer os indecisos. Vamos ver aqui algumas pessoas. Por exemplo, que são os indecisos. Vamos ver alguém aqui que você possa... Aqui. Vamos falar do Romário. Você tem o Facebook. Você tem o e-mail do Romário. E você tem o Instagram. Conseguem ver direitinho, pessoal? Vai no comentário, diz para mim se você consegue ver direito. Você consegue ver? Quando eu mostro ali os pontos, conseguem ver? Bota um aí se você consegue ver legal. Bota um aí. Consigo ver legal. Bota um aí. Se você consegue ver. Quando eu boto ali o mouse em cima da foto, você consegue ver direitinho? Porque é meio pequeno, né? Seria meio pequeno. Consegue ver? Então, bom. Então, você vai e aperta o Instagram. Apertou o Instagram? O Instagram começa a abrir. E abriu no Romário. Aí você vai no Romário. Aqui está o Romário fazendo, por exemplo, palhaçada lá de campanha política. Você aperta ali. Aí vai falar para eu assinar. Eu não estou nem assinando ainda. Eu não vou poder entrar porque eu não estou assinado. Eu posso fazer assim. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo assinar aqui. Eu não sei nem como é que me assina. Eu não uso no meu computador. Eu não uso isso no meu computador. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para... Espera aí. Como é que eu faço aqui para usar isso aqui? Espera aí. Deixa eu ver. Eu não sei nem com qual conta que eu vou poder assinar aqui. Espera aí. Deixa eu tirar aqui e ver qual conta que eu vou assinar para poder entrar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer meu password aqui. Porque eu nem sei, rapaz, se eu tenho meu password aqui. Aqui. Consegui entrar. Pronto. Consegui entrar. Botei meu password aqui. Consegui entrar. Então, vou voltar ali para fazer de novo, tá? Vou voltar para fazer de novo para vocês entenderem como é que faz. Então, deixa eu tirar. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar agora. Agora que eu entrei, eu acho que a gente consegue fazer direitinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Então, está aqui. Então, lá. O Romário está aqui. Romário. Você vai no Instagram do Romário, aperta o Instagram do Romário. Abriu. Então, está aqui o Romário. Está aqui o Romário fazendo palhaçada, né? Você clica na última postagem dele e aqui estão os comentários. Ó, os comentários. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o voto, senador, a favor do impeachment? Ótimo, ótimo. Aqui, outro. Senador Romário, eu votei no senhor para estar nessa cadeira e gostaria que o senhor se posicionasse a favor do povo brasileiro contra essa ditadura da toga. Olha, muito bem colocado a palavra do Silas. Muito bem. Eu gostaria que vocês fizessem esse tipo de comentário. Olha a Sandra aqui. Senador, aguardamos seu posicionamento. Vote com o povo. Vote pelo Brasil. Ótimo, Sandra. Ótimo trabalho. Ótimo trabalho. Vota pelo impeachment. Então, o que acontece? Vai lá, se você é do Rio de Janeiro, e manda essa mensagem para ele. Manda. E o melhor lugar é no Instagram. Por que no Instagram? O Instagram, quando a gente entrava no X, né? Você não podia entrar no X. Agora não pode entrar no X. O X é todo mundo xingando todo mundo. É a briga do caramba. Então, ninguém está preocupado com o X. Lá, todo mundo pode xingar todo mundo. Entendeu? Agora, aqui, é diferente, né? Aqui, eles estão preocupados porque é uma questão pública. É uma questão pública. Então, eles... Então, vamos prestar atenção. Então, vamos cobrá-lo. Entendeu? Vamos lá cobrá-lo. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui a... Vamos voltar aqui. Aqui o Romário, voltando. Voltamos. Vamos ver outro aqui. Pacheco não vale nem a pena a gente cobrar. Esquece o Pacheco. Né? Esquece o Pacheco. Quem mais aí você gostaria de cobrar desses aqui? Você tem... Ah, eu vi o outro aqui. Qual é o outro que eu vi aqui? Ah, eu vi um aqui. Eu vi um aqui. Aqui, Ciro Nogueira. Aqui, ó. Ciro Nogueira. Vamos no Instagram dele. Ciro Nogueira. A última postagem dele. Aqui, ó. O único parlamentar do P.O.I. na lista dos mais influentes do Congresso Nacional. É. É mesmo. Vamos pegar. Tá aí, ó. Vamos lá. Olha os comentários. Senador, ex-ministro do Bolsonaro, com esta atitude... Vamos lá. Cadê o voto? Tá indefinido por quê? Chega de omissão. Vamos lá. Aqui, ó. Ciro Nogueira, você está com o povo ou com o tirano? Olha aí, ó. Então, vamos lá. Manda mensagem para ele. Manda mensagem. Exatamente. Estou gostando muito das mensagens que estão sendo mandadas. Estou gostando muito do trabalho do pessoal. Por quê? Porque sem xingamentos, sem ofensas, sem agressão. Porque ofensas, xingamentos, agressões só fazem... Ele traz um efeito reverso. O efeito é reverso. Se você vai no canal de uma pessoa xingar a pessoa, o efeito é reverso. O efeito não é aquele esperado. Esse negócio de ficar xingando os outros, isso aí não dá resultado. Então, o resultado não é xingar. O resultado é você ir lá e cobrar. Olha, eu votei para o senhor, eu confio no senhor, e nós, povo brasileiro, precisamos que o senhor esteja a favor desse impeachment. Algo assim tem que ser feito, tá bom? Algo assim tem que ser feito. Aqui, por exemplo, pessoas como essa. Vocês são muito infantis. O Alcolumbre também tem um rabo preso com o STF, devido ao seu envolvimento com o NACO. Isso aqui, ó, são os imbecis que entram nas redes sociais nossas, que falam imbecilidades o tempo todo. Então, eles dizem que nós somos infantis. Infantiza esse imbecil que não consegue nem entender o que nós estamos falando. Parece que a gente está falando inglês para o idiota, entendeu? É esse que é o problema. É esse que é o problema. O problema do Brasil é que a gente tem muito imbecil que fica entrando na internet falando de estupidez. Esse que é o problema. O que nós falamos aqui? Vamos lá, eu vou explicar para o idiota aí que entrou agora. Vamos lá. O que nós falamos? Que o Alcolumbre é menos pior do que o Pacheco. Ninguém está dizendo que o Alcolumbre é bom. Estamos falando que é menos pior. O que nós estamos falando de uma análise política é que o Alcolumbre pode ser pressionado a botar o voto. Por quê? Dois motivos. Um, ele precisa do poder político. E dois, ele pode perder a presidência. Porque se nós temos 41 senadores, o Alcolumbre está fora da presidência. E três, o que eu falei? Que se nós chegarmos a 41 senadores, a gente não precisa do Alcolumbre. A gente escolhe uma outra pessoa para ser presidente do Senado. Então, essas pessoas que bateram com cabeça ou bebem antes da live, são pessoas que não agregam nada. E está cheio. Esse que é o problema. Está cheio desses aqui. Esse que é o grande problema. Então, ignora os imbecis que entram como os sabidãos falando besteira. E entenda o que a gente está falando. Então, vamos entrar todos nós, vamos fazer isso e fazer com que essas pessoas entendam o que a gente está falando. Então, todos vocês. Quem é que está aqui, Fábio? Eu já mandei, já coloquei mensagem no Instagram dos senadores. Quem já botou, bota eu aí. Bota eu aí. Entendeu? Bota eu aí. Quem botou, bota eu aí. Bota eu aí. Deixa eu banir esse imbecil aqui, pronto. Vou barrar ele do grupo para não ficar enchendo o nosso saco aqui. Aí ele falou assim. Você acabou de falar para ter educação. Nós temos que ter educação com pessoas que são educadas. Mas uma pessoa que faz um comentário dizendo que todos nós aqui no chat e eu somos inocentes porque a gente acha que o alcoolumbre não tem rabo preso, você não merece nenhuma educação. porque você insultou todas as pessoas no chat e a minha pessoa chamando a gente de inocente. Como se nós aqui no chat não sabemos que o alcoolumbre é um bosta. É uma coisa assim. Isso insulta a inteligência de todos nós aqui. Todos nós sabemos que o alcoolumbre é um lixo. Todos nós aqui sabemos. O alcoolumbre não é ninguém novo. Ele já esteve nesse lugar e nós sabemos quem ele é. Agora, você dizer que todo mundo aqui no chat nós somos inocentes. Ah, pelo amor de Deus, mano. Aí você quer educação. Seja educado para ter educação. Seja educado. Olha quantas pessoas estão fazendo trabalho bonito. É isso aí. É isso aí. O que a gente precisa continuar fazendo? Olha, pessoal, o e-mail é bom. E-mail é bom. Mas o Instagram é melhor. Então vamos para o Instagram agora. Entendeu? Vamos para o Instagram. Você já mandou o e-mail? Parabéns. Agora vamos no Instagram e falar com eles. Com educação. Com educação. Então vá no Instagram com educação e bote o seu ponto. Eu mostrei para vocês ótimos exemplos. Então nós precisamos de quanto? Cinco, cara. Cinco. Cinco. A gente consegue. Aqui falou agora. Eu votei no Ciro Nogueira. Tentei entrar no site dos senadores, mas não consegui. Vou tentar. Exatamente. Por exemplo, a senhora votou para o Ciro Nogueira. Então a senhora tem peso. A senhora tem lugar de fala. A senhora tem que ir lá. O senador, votei para o senhor. Respeito suas posições. Estou gostando muito do seu trabalho, mas tem me decepcionado muito em saber que o senhor não está a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Então é uma forma educada de conversar com o senador. Entendeu? Eu acho que é importante a gente bater esse papo. Então vocês, pessoal, vocês estão carregando o Brasil nas costas. Vocês. Já falei para vocês ontem, nós falávamos que no Brasil nós temos muitas pessoas e a maioria do povo brasileiro são conservadores. Mas eles são conservadores de armário, conservadores embutidos. Eles não estão lutando pelo Brasil. Eles acham que não fazem diferença. Então vocês, nós juntos, estamos carregando o Brasil nas costas. Essa é a grande realidade. Entendeu? Essa é a grande realidade. Vamos lá. Obrigado aí, querido Ivone, por ajudar a gente. Muito obrigado aí por isso aí. Muito obrigado. Seu conhecimento e dedicação é fundamental na importância para todos nós. Parabéns. Obrigado, querido Vanderlan. Obrigado aí, querido, pela ajuda aí. rumo aos 300, né? Fábio, você viu a questão do confisco do dinheiro das contas correntes das pessoas? Isso é início do pior? Olha, nós temos que botar alguns pontos aqui, tá? Não é verdade, não é verdade que é confisco do dinheiro das contas correntes das pessoas. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. O que está acontecendo com o governo Lula é horrível, tá? O governo Lula não presta, é um governo de quadrilha, mas também não é que o pessoal vai tirar o dinheiro da sua conta corrente. Não é que o pessoal vai ter dinheiro da sua... Não, não é isso. O que eles estão fazendo agora para roubar dinheiro dos outros é tirar o dinheiro que supostamente foi esquecido. Uma coisa de maluco, né? Dinheiro esquecido. Entendeu? Então, é isso que eles estão tentando arrumar. Então, não é que o seu dinheiro vai desaparecer da sua conta. Não é isso. Agora, durante essa semana muitas coisas cabulosas aconteceram. Por exemplo, o STF decidiu tirar o sigilo das contas bancárias, né? E vamos cair na real, pessoal, entre nós aqui? Nós nunca tivemos verdadeiramente sigilo nas nossas contas bancárias, tá? Esse ditador, ele sabe de tudo e faz de tudo. Essa é a grande verdade. Aqui nos Estados Unidos, se você fizer um depósito de 10 mil dólares para cima, isso automaticamente é notificado pelo federal. Ou seja, o governo federal recebe uma mensagem que você depositou mais de 10 mil dólares. Os democratas trabalharam para mudar essa quantia para 600 dólares. E eu agora, na verdade, deixa eu dar uma olhada aqui, talvez tenha mudado para 600 dólares. Porque os democratas só fazem merda, né? Vamos ver aqui. Peraí. Peraí. Vamos ver aqui. Eu não sei se eles mudaram a regra agora, vamos ver como é a regra nos Estados Unidos. Eu sei que a regra, ou sabia que a regra era 10 mil, tá? 10 mil dólares. Vamos ver aqui. Nos Estados Unidos, os banques, o financial institute is a required report. É, é exatamente isso. são 10 mil dólares, continua sendo 10 mil dólares. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, deixa eu botar aqui em português e vou ler para vocês. Eu uso inteligência artificial todo dia, pessoal, para fazer essas perguntas e tudo. A inteligência artificial ajuda muito, tá? vamos aqui, ó. As instituições financeiras são obrigadas a monitorar e reportar transações suspeitas ao conselho de 10 mil dólares. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, se eu depositar 10 mil dólares, mesmo no banco, você chega no banco, ele diz ali, se você depositar 10 mil dólares para cima, o governo federal será notificado, ou seja, ele vai saber que eu depositei 10 mil dólares. Na minha opinião, isso é uma tremenda canalice, não tinha ninguém. Ah, mas, Fábio, eles fazem isso para ver os drogue dealers, etc e tal. Meu filho, você não pode caçar toda uma população, por exemplo, no Brasil, de 220 milhões de habitantes por causa de bando de vagabundo. Não pode. Então, as pessoas, eles usam esse argumento que só idiota caga nesses argumentos. É igual a mesma coisa. Por que o Alexandre de Moraes derrubou um X? Ah, porque tinha muita postagem criminosa. Ah, foi mesmo? Foi isso mesmo? Você viu algum criminoso tendo o perfil banido do X? Não. Quem é que tinha o perfil banido do X? Era pastor de igreja, eram pessoas que eram bolsonaristas. Ah, entendi. Então, qual é a realidade? Por que o Alexandre de Moraes quis banir e baniu o X? Porque ele não queria que nem que eu falasse mal dele. Era algo pessoal. Ele não queria que falasse mal dele na rede social. Por isso que ele baniu. Ele não baniu conta de bandido. Ele não pediu para pagar a conta de bandido. Os bandidos estão soltos. Entendeu? Então, isso aí é uma falácia. Ah, nós precisamos ver o dinheiro que vocês estão depositando porque talvez seja dinheiro de tráfico de droga. Qual a porcentagem de dinheiro de tráfico de droga, de pessoas que depositam dinheiro de tráfico de droga? Então, por causa deles, todos nós temos que pagar? Não. Não é essa forma. Busque outra forma para fazer esse tipo de coisa. Mas no Brasil perdemos o sigilo no banco. Agora eu ouvi dizer que perdemos o sigilo na nossa conta de telefone. Perdemos o sigilo. Que porra é essa? Eles podem entrar no nosso telefone em qualquer momento agora. Ontem, o Dino, ele mandou com que, como foi as palavras, as palavras foram mais ou menos assim, não vou falar exatamente o que ele falou, mas basicamente o Dino falou que mais bombeiros têm que chegar para lutar contra o fogo. Falei, caralho, quem botou o Dino como agora chefe do bombeiro? Quem botou o Dino como chefe de bombeiro? O Dino agora é presidente do Brasil? O Dino é chefe do quartel do bombeiro? O que é o Dino para dizer que o bombeiro tem que ir mais bombeiros para pagar o fogo? Quem é Dino? Quem é ele na filha do pão? Mas o que acontece? Virou essa zona, o Brasil virou a zona. Os ditadores fazem o que eles querem no Brasil. Então é um absurdo isso. O Dino está falando que é... O que é o Dino para falar sobre isso? Rapaz, a Suprema Corte americana, você não vê eles falando nada sobre essas coisas? Nada, nada. Ninguém aqui nos Estados Unidos, nenhum juiz da Suprema Corte, dica de passagem, juízes de verdade, os Estados Unidos são todos juízes formados, não é como o Brasil que são peseudos de juízes, que só tem dois ali que são juízes, o resto nem conseguiu passar em concursos, ou seja, não são juízes, são peseudos de juízes, e aí eles tomam decisões de derrubar o X, decisões de apagar fogo, porra, não é decisão deles de apagar fogo. Ele não tem autoridade para isso, mas é o Brasil, é o Brasil de hoje. Entendeu? São essas coisas. Entrei no Instagram do senador astronauta Marcos Ponte e convenci ele a assinar o pitch mail. Parabéns a você, querido. Parabéns. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho. A gente faz esse tipo de trabalho. Entendeu? Botou mais um no nosso time, é isso aí. Entendeu? Isso é o trabalho que tem que ser feito. Entendeu? Fábio, hoje liguei no gabinete da Mara Gabrile, cobrando ela de sua indecisão e disse que ia acompanhar de perto a atitude dela. Agora vou ligar no gabinete. Parabéns, querido. É isso aí. É isso que nós temos que fazer. Não adianta a gente ficar como muitos que ficam choramingando cruzando os braços. Pessoal, você vai ver uma coisa no nosso canal, a gente não fica choramingando. A gente faz as análises, mostra pra você o caminho e mostra pra você os outros planos. Eu não tô pensando... Pessoal, quando você joga xadrez e a política brasileira, a política mundial é um jogo de xadrez, uma das estratégias do xadrez, o cara que é bom, ele não tá vendo esse movimento. Ele faz esse movimento prevendo três, quatro movimentos de antecedência. Ou seja, ele consegue prever qual o movimento da pessoa, qual o próximo movimento dele, qual o próximo movimento da pessoa, qual o próximo... Ele consegue entender. É igual você jogando dama, que é menos complicado, mas quando você joga dama, você prepara o seu adversário para que você possa comer várias peças. Você faz aquele movimento, atraindo, jogando a isca para ele comer a sua peça, para que você coma três peças dele e faça uma dama. Então, o jogo é esse. Quando eu falo para vocês que a gente está indo com tudo para cima do impeachment agora, mas nós temos o pé no chão e nós sabemos que precisamos de 41 senadores e 41 senadores... Ninguém está falando isso para você. Ninguém está falando isso para você. Mas se a gente consegue 41 senadores, a gente consegue dar um checkmate nesse sistema e as pessoas não estão falando isso para você. Mas a realidade é, se a gente não consegue o impeachment agora, mas nós conseguimos 41, nós podemos ter o plano B implementado. Ou seja, o impeachment não sai hoje porque o Pacheco não coloca em votação, mas com 40 senadores a gente muda o jogo e, em vez de ir para o impeachment, a gente vai para a presidência do Senado. Aí você deixa o governo totalmente enlouquecido. Aí a gente vai para o presidente do Senado. Se a gente, com os 41, conseguisse o presidente do Senado, a gente volta para o impeachment. Porque agora nós temos 41, temos o presidente do Senado que vai pautar o impeachment. Aí chegando no Senado, se for pautado, a gente precisa de 54 senadores. Fábio, temos 54 senadores agora? Não temos. Não temos. Pode ser que a gente venha a ter? Pode. A probabilidade é muito pequena. Mas é possível. É possível. Se a gente conseguir chegar a 41 e aí a população pressionar, por que não chegar a 54? É possível. Mas é muito difícil. Então, Fábio, se a gente não conseguir 54, o que a gente faz? A gente desiste? Não. A gente manda o plano B, o plano D, no caso, o plano C, no caso. E qual é o próximo plano? Bom, se a gente, o plano A não deu certo, o plano B não deu certo, a gente manda o plano C. Qual o plano C? O plano C é que a gente já tem um presidente no Senado, temos 41 a favor, a gente vai botar o quê? Voto para os senadores. Dois terços do Senado. A gente precisa de dois terços. Então, se nós já temos 41, porra, é só a gente conseguir 13 senadores. Claro que desses 41, muitos irão para a reeleição. Total, a gente consegue, em 2027, 54 senadores. Aí, 54 senadores, o Alexandre de Moraes já está sem toga. Aí, ele vai ser toga, vai ser julgado e vai ser preso. Tomara que isso aconteça. Então, nós temos vários planos. Não é só plano A. Ah, Fábio, mas se não cair na semana que vem, vai tudo acabar. Meu filho, não vai cair na semana que vem. Se você está aqui do grupinho do TikTok, 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 e você está naquele... Eu já falei para vocês, eu sofri muito por causa disso, perdi muitos inscritos, deixei de fazer muito dinheiro, porque eu não quis iludir a vocês que o Lula não subiria a rampa. Enquanto todo mundo dizia que Lula não ia subir a rampa, que o exército vai parar o Lula, que isso vai acontecer, eu falava para vocês, ó, o Lula vai subir a rampa, o exército não vai fazer porra nenhuma, sai do dia 8, porque vai dar merda, sai da porta do quartel, porque não vai dar em nada, sai desses lugares, porque o exército é globalista, não está com vocês, acordem. Vocês me xingaram, saíram no canal, e foram para todos os canais que falavam aquilo que vocês queriam ouvir. ah, que Lula não vai subir a rampa, Lula não vai subir a rampa, o exército vai salvar a gente, e vocês acreditaram. Chegou no dia, Lula subiu a rampa. Aí, em vez de vocês falarem, caraca, o Fábio estava sempre certo. Não, as pessoas mudaram. Agora, o Lula subiu a rampa, vai ser impeachment, vai cair a chapa inteira. Puts, eu falei, cara, não existe isso. Não tem como impeachment o Lula e tirar a chapa toda. Aí inventaram outra coisa, não, Fábio, se o Lula for impeachment na primeira semana, aí tem novas eleições. Não, pessoal. Se Lula fosse impeachment no primeiro dia, o vice assumiria. Não, você não sabe de nada. Você não sabe, você é um vermelhinho, você é comunista, você é nazista, você é fascista. Eu só estou falando a verdade para vocês. Só que a verdade dói. A verdade dói. A verdade, ela, ela, é aquilo que às vezes a gente não quer acreditar que seja. A verdade, às vezes, dói. E o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é você ficar dando ouvido do tic-tac de novo. Ah, que vai, essa semana vai cair, não vai cair essa semana. Não vai cair essa semana. Não vai. Não vai. Então, a gente precisa entender isso. Nós temos que ter vários planos, temos que ter o pé no chão e entender que sim, vai cair, mas não vai ser hoje, não vai ser essa semana. Nós temos o sistema, eles estão ali aparelhados, eles estão se blindando. conforme a gente vai avançando, conseguindo mais cadeiras, mais senadores, eles vão comprando mais senadores. Conforme a gente vai pegando gente do nosso lado, eles vão tirando. Vocês têm que entender isso. Não é um jogo fácil, é um jogo de perseverança. Aquele que ficar até o final ganha. E aí que está a pergunta, você é uma pessoa que desiste? Você é uma pessoa que desiste ou você vai lutar para sempre? Então, essa é a pergunta. Entendeu? Essa é a pergunta que vocês têm que responder. Essa é a pergunta que você tem que... Você vai desistir ou você vai lutar até o fim? Essa é a pergunta. Porque, meu filho, desistir, está cheio de gente desistindo. Vamos aqui, mais uma pressão aqui. Vamos esse vídeo aqui do... do fio diário aqui. Ah, meu fio diário. Do sem filtro. Para a gente falar sobre isso aqui. Olha só isso aqui. T, PT, PSB, deixa eu ver se tem mais algum diferente aqui. Acho que é isso, né? O único que seria do... É, são exatamente PT, PDT e PSB. Esses são os partidos extremamente governistas, podemos dizer, que não querem sequer que seja aberta uma investigação. Agora, chama atenção aí. Romário, por exemplo, está indeciso, senador Romário? Mara Gabrilli, senadora, está indecisa, senadora? Impressionante, hein? Vamos lá, quem mais aqui que você se lembra que subiu no palanque, enfim, que se beneficiou? Ciro Nogueira, está indeciso também, senador? Vamos lá, deixa eu ver aqui, Daniela Ribeiro, Ângelo Coronel, que é do PSD, da Bahia. Bom, enfim, a questão que se tem hoje política lá é que há um esforço gigantesco para que não seja aberto, porque um impeachment, uma investigação aberta, aí você tem, obviamente, o que se chama de porteira aberta para a investigação acontecer, mas mais que isso. Como se trata de um julgamento, sim, também político, de muita gente começar a olhar para aquilo de forma clara. Enquanto não está instalado, digamos, parte desses senadores fica naquela sensação de, bom, não tem investigação, não tenho que me manifestar. Uma vez que está aberta, aí, obviamente, quem está na correria é quem está sendo acusado. E isso está muito claro aqui. Veja que nós tivemos um aumento. Até outro dia, se tinha 22 senadores que diziam abertamente. Depois do movimento do último sábado, do 7 de setembro, isso se aproximou rapidamente dos 30, foi a 31, 32, agora são 35. O que, para abertura, são só 41. Maioria simples, um Senado de 81 senadores. Depois, 54, no caso do processo ser votado. E aí, sim, o impedimento do ministro Alexandre de Moraes neste processo. Mas a preocupação agora de boa parte desses governistas que estão tentando proteger o ministro Alexandre de Moraes e se declaram abertamente contrários é não estará. Bom, é um movimento que até o momento foi o que segurou o próprio senador Rodrigo Pacheco, que não julgou ainda este pedido e disse que julgaria com distanciamento distanciamento e preocupação. O fato é que... Então você vê, falando de pressão, mostrando algum deles aí que a gente precisa trabalhar juntos, né? É isso aí. Precisamos trabalhar e essa é a visão. Vamos lá, mais alguns pontos aqui. Fábio, me tira uma dúvida. Você acha que esses 41 senadores serão a favor de colocar um outro senador que não o Alcolumbre? Olha, isso aqui, o que a gente tem que entender é o seguinte, o Edson, pensa na lógica. Vamos pensar na lógica. Você tem, no caso, o Edson, você tem um senador, 41 senadores que são a favor ao impeachment do Alexandre de Moraes. Então, se todos eles são de verdade a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, então, a gente pode convencer os 41 de colocar um senador como presidente do Senado que pense como eles. Entendeu? Então, é claro que o favorito é o Alcolumbre. O meu ponto é, nós da direita, oposição, não temos 41 senadores. Na última eleição, nós tivemos o que? 33, eu acho, se for o número, 34, e o Pacheco ganhou a gente. Então, o que a gente precisa agora? Chegamos a 41, chegamos a 36. Se a gente chega a 41, então, são 41 que são favoráveis ao impeachment. Se são 41 favoráveis ao impeachment, há de haver uma negociação entre esses senadores para que eles possam escolher entre eles um presidente. E não pensa você, mas Fábio, tem um acordo com o Alcolumbre. É claro, mas esses acordos se quebram. Se esses senadores se juntarem e fizeram uma coalizão, fizeram uma força junto com esses partidos, meu amigo, não tem quem segure. Então, é possível sim, mas claro, nós precisamos chegar aos 41, nós nem chegamos aos 41 ainda, precisamos de 5 mais. Mas essa é uma das saídas que nós temos para vencer esse jogo. Então, não é que eles queiram, é uma negociação. O meu ponto é, se 41 concordam com o ponto, o que vai acontecer? Se o Alcolumbre vê que está todo mundo indo para esse grupo da oposição, grupo do que querem o impeachment, é bem capaz do Alcolumbre pular também para esse grupo? Porque eu já falei para vocês, o Alcolumbre tem rabo preso? Tem, o Alcolumbre ama o Gilmar Mendes, mas o Alcolumbre tem medo do capital político dele cair. O Pacheco já largou o capital político, é isso que vocês têm que entender. Ah, mas Fábio, o Alcolumbre amarrou lá a sabatina do André Mendonça. Porra, talvez deveria ter amarrado mais, porque o André Mendonça tem sido o tremendo do mudinho, que não tem ajudado com nada, absolutamente nada. Então, talvez, agora eu entendo, de repente ter amarrado o André Mendonça teria sido coisa boa, de repente a gente teria colocado um outro em vez do André Mendonça. Eu já tenho minhas dúvidas. Eu não acho que o André Mendonça seja o pior dos juízes, mas bom ele não é, tá? Porque é aquela história que fala, em terra de cego quem tem um olho é rei. Nesses togados que são cegos, ele tem um olho, mas ele não tá vendo não, ele tem um olho só. Então, ele é rei de olho só. Então, o André Mendonça não é grandes coisas não, tem decepcionado muito o povo brasileiro. Muito. Então, o que acontece? A diferença do Pacheco e do Alcolumbre, os dois têm rabo preso, mas o Pacheco já desistiu da política. O Alcolumbre precisa continuar na política. então, a pressão popular a ele força muito mais do que o Pacheco. Essa é a diferença. a diferença.